Uma velha briga que não deveria existir entre segurados e seguradoras é em relação ao cinto de segurança. Porque quando um carro se envolve num acidente e o cinto de segurança cumpriu sua missão de proteger os ocupantes, ele sofreu um esforço muito violento e deve ser substituído, ainda que ele aparentemente esteja em ordem. Entretanto, ele pode estar com micro fissuras, pode ter perdido a resistência por causa do impacto e o pré-tensionador pirotécnico, aquele que ajusta o cinto no momento do impacto, não vai funcionar novamente. Então, algumas companhias de seguro autorizam sem discutir a troca do cinto de segurança. Mas algumas outras se recusam. Neste caso, pela relação custo-benefício do cinto, vale a pena você mesmo trocá-lo. Ah, aproveita e troca também de seguradora.